Seja muito bem-vindo você que chegou a Ebase Figures, eu me chamo Pedro e esse aqui é o vídeo com o Kid Goku da SH Figuarts. E no vídeo de hoje eu vou contar aqui com uma participação especial, uma pessoinha aqui que vai me ajudar a apresentar essa figura aqui pra vocês, com os comentários dela, ela vai falar o que ela acha também, enquanto eu apresento aqui as peças, o que acompanha aqui na caixa do Goku. E eu vou deixar que ela fale o nome dela pra vocês. Como você se chama? Lolo. Lolo. Muito bem-vinda, Lolo. Oi, Ebase Figures. Você vai me ajudar aqui a apresentar o Kid Goku aqui? Sim. Sim, muito bem, Lolo. Então, bora pro vídeo? Bora! Aí, então vamos lá. Vamos mostrar aqui, começar mostrando a caixa aqui pro pessoal. É aqui, essa caixa é bem legal. Eu tô acostumado com as caixas dos Clothes Meets, né? Que são bem maiores que essas caixas aqui da SH Figuarts. E, meu, logo aqui de cara já dá pra ver aqui o que tem no blister da figura. A gente já fica com aquele gostinho de quero mais, já fica com aquela ansiedade de poder abrir logo. Aí, aqui ó. Vamos lá. O nome do seu Goku. Aqui embaixo o selo da Tamashinations de qualidade. Peça original Bandai. Aqui, ó. O outro selo da Toei Animations. E aqui já tem uma imagem do Kid Goku aqui com o bastão nas costas segurando a esfera de 4 estrelas. E aqui já dá pra ver, né? Como eu falei, o blister, ó. Os rostinhos, a esfera tá aqui. Dá pra ver que tem umas mãozinhas aqui acompanhando a nuvem voadora aqui. O bastão. Tem o rabinho dele aqui. Dois rabinhos. E aí, Lolo, o que você achou aqui? Eu achei top. Top? Eu achei na moda. Na moda? Top ou na moda? Top e na moda. Ah, então tá bom. Top e na moda. E aí, vamos lá. Tem mais umas imagens de preto e branco aqui. Goku soltando o Kamehameha. Aqui o bracinho dele, ó. Com a mão, o detalhe da mão. Outra seleção. Fazendo dois. Aqui é quando tira a foto, né? Faz assim, ó. Né? Ele na nuvem voadora. E do outro lado aqui... Eu não vi ele na... Não viu? Aqui, ó. A nuvem voadora sorrindo aqui com o rostinho de sorriso. E aqui embaixo tem outra imagem aqui, ó. Ele segurando o bastão. Com a cara de que tá atacando aqui, ó. Só um Goku. Assim, ó. Né? Isso aí. Ah, e aqui atrás, ó. Vamos mostrar aqui atrás. Isso aqui atrás é bem legal. A gente vai ter aqui informações sobre a figura, as poses que dá pra fazer, né? Que são aquelas imagens que estavam em preto e branco, né? Essas daqui, ó. Eu tive aqui, ó. Embaixo aqui, a imagem do bastão. Ele fazendo o... Dois. A pose do dois, né? O V de Vitória, né? Ele aqui na nuvem, que a gente pode ver aqui embaixo. E essa imagem bem legal do Goku aqui na nuvem. E tem o Shenlong aqui. Essa informação do Shenlong é bem legal, hein? Ah, gente. Ah, gente. Eu gosto muito. Porque a gente pode completar e derrotar esse... Fazer meu desejo. Se fosse meu desejo, eu ia desejar muito chocolate. Boa, Elô. Elô, eu quis dizer aqui sobre os desejos do Shenlong, né? O Shenlong, né? Pra quem não sabe. Depois que a galera do Dragon Ball completa as sete esferas do dragão, invoca o Shenlong e pode pedir um desejo, né? E os personagens do Dragon Ball, eles acompanham as esferas do dragão. O Goku aqui vem com a esfera de quatro estrelas, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem. Ela tá aqui. E outros personagens, outros personagens, eles acompanham também outras esferas do dragão. E a gente vai completando, né? Aquele ali, ó. Curirim. Já, já a gente vai fazer o vídeo dele também. Oi, gente. Esse curirim é muito legal. Eu falei que esse negócio aí embaixo, Lu, era um balão. Eu conheci isso aqui, gente. Será que é um balão ou aquilo ali no curirim? Eu acho que sim, né, gente? Ah, depois a gente conta pra galera. E aí, o que você acha da gente abrir essa caixa? Eu acho bom, então vamos lá. Vamos lá. Então vamos abrir a caixa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Ai, o Goku fora da caixa. Olha, caramba. Pesadinho, hein? Ó, pode encostar aí, Lu. Acompanha uma base. Será que tem mais coisa aqui dentro? Que base é? Essa base é pra deixar ele. Ah. Olha essa linha que legal, gente. Ó lá, Lu, tem um manual. Obrigada, senhor. Que legal. Vamos abrir aqui, vamos ver o que tem. Caraca, olha só. E aí, Lu? Rostinho, felizão. Rostinho aqui. Ó, gente, vou te falar de qual parte eu mais gostei. Da nuvem e da bolinha e do boneco. Claro, né? Ó, a nuvem de estacão aqui. A esfera, claro. Se completar set, vai ser melhor ainda. E o boneco é o principal, né, Lu? E aí tem o bastão. Dá pra pôr nas costas. Dá pra alongar ele, né? Como se ele estivesse atacando. E as caudas dele aqui, hein? Uma aqui pra poder fazer pose dele de ponta cabeça e a outra fica normal. Vamos lá abrir aqui? Vamos lá! Olha lá, vamos abrir o blitz, ó. Meu Deus, como é que é? Ó, gente, parece... Ó, gente, vou te mostrar. O que que parece esse rabinho aí, Lu? Esse daqui parece uma de velhinho, né? Uma bengala. Parece uma bengala. Olha lá. E Lu, belo comentário. Agora sim, tá aqui o Kid Goku com mais detalhes. Vou falar um pouco sobre a peça em si, né? A figura do Kid Goku. E também sobre os itens extras que acompanham esse action figure aqui. O boneco tão pequenininho, mas cheio de extras bem legais aí que acompanham. Então vou começar aqui pela nuvem voadora. Destaque entre os itens extras da figura. A nuvem voadora que o Goku ganhou do Mestre Kami logo nos primeiros episódios de Dragon Ball. Tá aqui. O material é pesadinho, é um plástico maciço. Tem aqui a cauda dela também que dá pra girar. Ela gira 360 graus. Colocar pra baixo, pro lado. Dá pra colocar em diversas posições. E a base a gente consegue encaixar. Tem esses buraquinhos aqui, ó. Que a gente pode colocar o suporte da base neles. E aí é como se o Goku estivesse flutuando na nuvem voadora, né? Bem legal aqui esse item extra que é o destaque. E temos também aqui o bastão mágico. Ele é representado de duas formas, né? Esse aqui que é como se ele estivesse na banhinha, né? Dá pra colocar nas costas do Goku. Aqui a ponta dele fica só pra fora. E a gente encaixa ele aqui e coloca nas costas do Goku. E aí ele fica representado na banhinha. E esse daqui é pra gente colocar como se ele estivesse usando, né? Em forma de ataque, por exemplo. E aí a gente coloca essas mãozinhas aqui. Essas mãos tem um buraquinho, né? Que dá pra encaixar certinho aqui o espaço do... No espaço dela. Delas o bastão, né? A gente encaixa aqui na pontinha. E aí fica aqui. Então tá aqui o bastão mágico. Aqui os rabinhos, né? Que acompanham o Goku. Aqui a Elo falou que parece a bengala. Aqui dá pra pendurar o Goku, né? Fazer umas poses de ponta cabeça. É bem interessante, né? Você coloca assim. E aí o Goku fica como se estivesse de ponta cabeça, né? É... pendurado. E aí o outro, né? Que é o normal, né? Ele a gente coloca aqui nesse espaço aqui atrás. Nesse buraquinho aqui atrás, né? E aí é bem legal também. Dá pra girar. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais, né? Sobre o movimento aqui do rabinho do Goku. Goku sem rabinho. Quando ele era criança, não é o Goku, né? É legal esse item que acompanhou. É... Temos aqui também as faces extras. Ó. As duas faces extras aqui. Dele sorrindo. Goku felizão. Aqui com o olho fechadinho. Aqui, ó. Melhor pra ver assim, né? É... As três aqui, ó. Enfileiradas, né? Daí colocaria e ficaria assim, ó. Só ver sorrisão. Goku feliz. E aí tá lá a face que já vem com a figura. Que é o Goku atacando ali, né? Então tá aqui as faces. E temos também aqui os pares de mãos. Seis pares de mãos que acompanham. Essa daqui, a mão aberta, né? Que a gente pode colocar no Goku, né? É... Temos mais aqui também essa mão aqui. Que dá pra fazer a pose do Kamehameha, né? Como se ele estivesse fazendo o Kamehameha. Ela... Meio que agarrandinho, assim, ó. É... Bem legal. É... Temos mais outros pares de mãos aqui. Esse daqui é... Essa aqui é como se ele tivesse uma pose de ataque. Dá pra fazer uma pose de... Como se ele estivesse começando a luta, né? É... Essa daqui também que é a mãozinha de foto, né? O V de Vitória. É... Ou dois, como a Elo falou ali. E esse daqui é a mãozinha que... Né? Golpe de Karatê, né? Iá, iá. Dá pra fazer uns golpinhos aí de Karatê com essas mãozinhas. E a mão que eu falei que é a mão do bastão. A gente coloca... Aqui, ó. Tem um buraquinho, né? Que a gente encaixa aqui nas duas, né? Dá pra colocar o bastão mágico aqui. Então é mais pra utilizar aqui no bastão mágico, né? Esse par de mão aqui. É... E a gente encaixa desse jeito aqui, ó. Coloca por aqui. Opa. Aí. Agora sim. A gente pode encaixar aqui. Aí ficaria assim, né? E vou colocar o outro aqui também. Nesse outro lado. E aí encaixa aqui. Vou posicionar aqui na frente da câmera como se o Goku estivesse segurando. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí, ó. Ficaria lá. Como se ele estivesse segurando aqui, ó. Legal, né? Então o bastão mágico aí que o Goku usava pra atacar os inimigos, né? Porque nem sempre dominou as artes marciais. E aqui tá a figura do Goku. Ó, bem legal. Vou mostrar as articulações aqui, ó. Tem a articulação no pé. Ele gira. 360. Também na pontinha aqui do pé tem... Dá pra dobrar aqui pra fazer outras poses. Né? O pezinho do Goku. E aí aqui na perna temos o joelho. O joelho com articulação dupla. Bem legal aqui, ó. Dá pra dobrar pra trás. Mexer legal. Girar aqui também, né? Olha lá. Acho que é a articulação dupla. Dobrou, girou. E aí dá pra fazer assim, ó. A pena que mostra aqui, né? A articulação. Mas bem legal. E a perna, ó. Bem legal. A perna gira aqui também nessa parte da coxa aqui, da virilha. É... Outro ponto de articulação interessante. Dá pra fazer umas poses, né? Fica bem aqui. As poses de chute, né? Perna aberta. Né? E a faixa aqui também se move. Dá pra gente... É como se eu estivesse fazendo vento, né? Então dá pra simular um vento aí. Então gira pra lá, pra cá. Legal aqui também essa... E aqui na cintura também tem. Dá pra girar um pouquinho. Pra lá e pra cá. Aqui, ó. No peito tem outra articulação. Dá pra ver até por aqui. Se... Olhar por aqui, né? E se por esse ângulo. E aí tem essa articulação aqui também. É... Interessante aqui, ó. Ó o símbolo do... Do Mestre Kami aqui. Ele ganhou essa... Aqui na frente também tem, né? Ele ganhou esse uniforme antes de participar do torneio de artes marciais do Kami. Ele e o Kuriyu, né? E aí... Temos mais o braço aqui, ó. Legal, ó. Tem umas mãos aqui. A mão gira, né? Conforme a gente colocar as mãos. Todas as mãos dá pra fazer esse movimento de girar. Aqui dá pra poder articular no cotovelo, né? Uma articulação do bíceps aqui. A gente pode girar aqui, né? E... E dobrar aqui nessa parte aqui, ó. E aí fica essa articulação aqui do bíceps. É... Bem legal as articulações do braço aqui no ombro também. A gente consegue girar. Acho que é um... Um joint ball que tem aqui. Dá pra poder girar também. Pra cima e pra baixo também ele faz esse movimento. E... Gira, né? Outro lado também. A mesma coisa, né? Na mão. Aqui... Também tem no meio do braço. E a cabeça dele aqui. Também que tem... Dá pra girar pra... Todo lado aqui. Legal a articulação aqui. E aí pra trocar o rosto, o que a gente faz? Tira aqui essa parte da franja. Aí tirou a parte da franja. Aí fica fácil de desencaixar o rosto, né? Tirou aqui. Aí tem esses buraquinhos que a gente pode encaixar o rosto seguinte. Ó, eu escolhi um aqui. Vou colocar o felizão aqui. Aí encaixou aqui nos buraquinhos que tem na cabeça. Sucesso. Só colocar a franja pra dar o acabamento. Encaixou a franja aqui, ó. Tá lá. Goku de rostinho trocado. Vamos trocar a mãozinha aqui também. Tirar essa mãozinha aqui. Vou escolher a mãozinha de pose pra foto. Tá bem facinho, ó. Tirou a mãozinha, colocou a outra. Ouviu o cliquezinho. Tá encaixado. E aí... Tá lá o Goku. Face e mãozinha trocada. E aí eu vou mostrar aqui agora. A altura dele. Vou colocar a régua aqui do lado. Ó. Até a ponta do cabelo. Lá do... Do pé até a ponta do cabelo. Doze centímetros. Aqui até esse cabelo espetadinho aqui. Que é o mais alto dele. Na cabeça dele. Doze centímetros. E agora tá aqui o Kid Goku. O que que falta eu mostrar aqui? Ah, vamos pôr o rabinho aqui, ó. Rabinho onde a gente encaixa no... Esse buraquinho que tem aqui atrás dele. E aí... Legal que tem mais uma... Mais um movimento aqui, né? Ele gira também. Então dá pra gente... Teria mais uma articulação aí, né? Então dá pra fazer o movimento do rabinho dele, né? E aí... Tá o Kid Goku. O que mais aqui? Ah, vamos encaixar o... O bastão aqui. Vou mostrar pra... Como encaixa o bastão nas costas dele. Esse é um item bem legal, né? De deixar exposto ele... Com esse bastão aqui. É... Colocado nas costas dele. Então tem que tirar a cabeça. Puxou aqui, ó. Com cuidado. E aí tem que encaixar aqui, ó. Entre o braço, né? E o pescoço aqui, ó. Embaixo do braço. Em cima do pescoço. Só voltar a cabeça. Até ouvir o barulho do encaixe aqui, ó. Aí percebeu que tá firme. Tá lá. Ó, o rabo cai mesmo. Então deixa ele de lado agora. Então eu vou mostrar aqui. É... O bastão aqui nas costas do... Do Kid Goku. Então é interessante utilizar assim. Então, pra colocar ali na nuvem voadora, né? Dá pra dobrar aqui a... Utilizar as articulações das pernas dele, né? Pra dobrar aqui, ó. Dobrou no... No meio da perna aqui. E aí vamos deixar ele sentadinho aqui. Ah, vou colocar também a esfera do dragão. Acho que é interessante colocar aqui na mãozinha aberta dele. Ó, esfera do dragão. Kid Goku sentado aqui na nuvem voadora. E claro que a gente não pode esquecer da base. Pra colocar o... O Kid Goku na nuvem voadora aqui, né? Encaixou o suporte na nuvem e na base. E aí ele fica como se estivesse voando. Então tá aqui a base. Muito legal essa figura do Kid Goku. Daora demais. Vale muito a pena. Então pessoal, tá aqui. Kid Goku da SH Figuarts. Cara, fiquei muito feliz com essa figura. Achei muito legal. Vou dar minha nota aqui pra ele. Dentro da coleção do Dragon Ball da SH Figuarts. Ele é nota 5. Não tem como dar outra nota. Muito perfeito. Aí pra quem acompanhou a saga de Dragon Ball quando era criança. Ou pra quem assistiu agora recentemente. Mas o que tem como lembrança. O Goku criança, né? O Goku foi criança um dia, né? Tem muita gente que só conhece Dragon Ball a partir da fase Z em diante. E Goku foi criança um dia, né? E tá aí representado por essa figura aqui da Bandai. É muito bem representado por sinal. Tá aqui, Kid Goku da SH Figuarts. Nota 5. Se inscreva aí no canal pra acompanhar as novidades dos próximos vídeos. Ativem as notificações pra receber aí os avisos dos próximos vídeos. Eu me chamo Pedro e vou ficando por aqui. Hoje com a participação especial da... Elo! Oi, gente. Foi um prazer ficar com vocês. Vocês são muito legais. Vocês ficaram aprestando atenção. Então esse é o vídeo. Vamos agradecer aí a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o like. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o vídeo com o Som Goku. Kid Goku da SH Figuarts. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Deixa eu desligar a câmera aqui. Tchau.